Pergunta do Renanzeira Chico, comenta sobre o preço de peças das motos A Honda cobra 750 reais na pastilha dianteira de uma 500X 420 reais na pastilha dianteira e 260 reais em um filtro de óleo a cada 6 mil quilômetros Aí Renanzeira, é o seguinte É um problema que todas as montadoras estão praticando Preço alto nas suas peças originais e nos seus concessionários Tudo aumentou, não difere também no preço das manutenções e das peças de reposição Minha sugestão para motos japonesas Depois dos 10 mil quilômetros, saiam da rede autorizada Se as motos de vocês japonesas Eu só estou falando das japonesas Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki Só Se a moto de vocês japonesa Passou dos 10 mil quilômetros e não tem problema nenhum crônico Saiam da rede autorizada e sigam para os seus mecânicos de confiança E comprem as peças originais à parte Infelizmente o preço está caro Todo mundo está pagando preço caro Não coloquem peças vagabundas na moto de vocês Não adianta como diz o Rodrigo do Garra Moto Racing Não bote peça tabajara Não coloque peça tabajara O Rodrigo vive mostrando lá Lá no Garra Moto Racing Lá de Curitiba Ele vive mostrando lá para vocês O que acontece quando você bota uma pastilha de freio vagabunda O que acontece quando você coloca um disco de freio vagabundo Não façam isso Não façam isso Porque vocês vão correr o risco de ter um problema muito maior Um desgaste maior Por exemplo, se você coloca uma pastilha de freio vagabunda Você está com um disco de freio original Aí você vai colocar uma pastilha tabajara Como diz o Rodrigo Você vai detonar o seu disco de freio Então é caro mesmo E quanto maior a cilindrada Maior a cavalaria Mais cara a peça Então façam o consumo consciente Saibam que se vocês querem dar um upgrade para uma moto maior Seja de média cilindrada como a CB500X Vocês têm que ter bala na agulha para manter Por isso que eu não tenho uma R1250 BMW Eu sempre quis ter essa moto, gente Sempre Meu sonho de consumo Quando eu era patrocinado pela House BMW Eu tive oportunidades incríveis de ter essa moto Por que eu não comprei? Porque eu não tenho dinheiro para manter Não adianta nada Eu tenho que vender tudo que eu tenho para poder ter uma moto Para ainda ter dificuldade de manter Então o que acontece? Eu prefiro ter as motos que eu tenho Que eu consigo mantê-las Dentro da minha realidade Então cada um de vocês tem que fazer O passo de acordo com a passada de vocês Vocês têm que dar o passo de acordo com a passada De acordo com o que a perna de vocês alcança Não adianta querer dar um passo maior Porque vocês vão se lascar Tá bom? Música Música Legenda Adriana Zanotto